A nossa convenção coletiva que é forte, mantém ela sempre mais forte, entendeu? E sobre o aumento da infração lá e o aumento que em real que nós vamos estar pedindo lá também, entendeu? Infelizmente, é lamentável os funcionários que entraram aí por falta de respeito com vocês que ficaram aqui fora aqui, entendeu? Porque na hora que ganha, ganha todo mundo, a gente consegue alguma melhoria para vocês, todo mundo ganha. Mas infelizmente, a gente tem respeito por vocês ficarem aqui fora. Onde foi tão bonito até a tarde, tivemos uma assembleia até a tarde, 100% dos funcionários ficaram aqui fora. À noite, embaixo de chuva, a turma ficou aqui embaixo, aqui ficou quase 100% do pessoal aqui fora, entendeu? Respeitando vocês, o direito de todos. Todo mundo está sabendo, pô, a pressão que todo mundo está sofrendo aí dentro, entendeu? Pedindo para a turma ficar 15 minutos, passou de 15 minutos, vai descontar, entendeu? É só pressão. A fábrica da AGC devia andar para frente por isso que ultimamente está andando para trás, entendeu? Mudou a chefia aí, a diretoria aí, as coisas deviam melhorar, está piorando para o funcionário. Antigamente falavam que não podiam melhorar as coisas porque dependia do Japão, a fábrica não andava com as pernas delas. Agora que a fábrica está andando com as pernas delas, as coisas pioraram, deviam melhorar, entendeu? Ainda mais para o pessoal de chão de fábrica, todo mundo sabe disso. É pressão psicológica, é ameaça de divertência, entendeu? É o dia inteiro em cima. Pessoal da montagem que não estão tirando a hora de refeição faz anos aí, não respeita o horário de refeição do pessoal aí, entendeu? E outros setores também a gente sabe. Se está faltando um funcionário, tem que contratar. Nem faz impressão de cima da turma vai ficar sem horário de refeição, não, entendeu? Aí tem um pessoal aqui que vai estar passando para vocês algumas informações aí. Vou passar para o nosso colega aqui, Almir. Acompanheirada, bom dia. Vamos tentar não ofender ninguém, até porque quem merece ouvir a bronca é quem entrou, não vocês que estão aqui na luta, certo? Acompanheirada, primeiro de tudo, vamos deixar avisado aqui que a gente tem uma lista de presença. Quem estava aqui, quem está aqui há mais de um ano sabe como é que funciona isso. A gente, o sindicato, faz uma lista de presença para poder o sindicato patronal saber que a gente está aqui, que muitos trabalhadores, todo trabalhador assistiu e viu a proposta, certo? Também tem aqui, vocês estão vendo aí, quem for sócio, assina um cuponzinho para concorrer aos prêmios que a gente trouxe aqui. O sindicato fez 90 anos, a gente está trazendo aqui uma coisa para poder prestigiar o sócio do sindicato do Vidreiro, tá certo? Não é nada mais que isso, a lista não vai para patrão nenhum, é para ficar sindicato, é o controle sobre o tanto de trabalhador que a gente assistiu à Assembleia, tá certo? Companheirada, presta bem atenção, porque a luta aqui na AGC, esse ano o logo nosso é bem para a luta, vocês foram para a luta e conseguiram o aumento real. No estado de São Paulo, pouca fábrica conseguiu o aumento real e vocês conseguiram, graças à luta aqui fora. Não foi Deus que tocou no coração do patrão e falou, não, vamos pagar mais que os caras estão recebendo pouco, não é isso. É a vontade de vocês aqui fora, que determina o quanto que o patrão vai dar atenção na luta, tá certo? Não pensem que se vocês tivessem, da mesma maneira que eram há muitos anos atrás, passando por cima do sindicato, que a história aqui tinha mudado. Companheiros, a gente sabe de assédio aí dentro, o PH traz muita reclamação, muita reclamação também chega via WhatsApp para o sindicato, certo? Só que a mobilização precisa ser feita por inteiro. O pessoal que entrou, eu não sei se é amigo de vocês, se é parente, conversa com esse pessoal, porque só através da luta que a gente vai emancipar. Nós não vamos conseguir nada passando por cima do sindicato. Vocês prestem atenção que qualquer um de vocês foi lá pedir aumento sozinho, não consegue. A luta é todo mundo junto. Quando todo mundo tem uma única voz que tá ruim e precisa melhorar, aí o cara começa a escutar. Como disse o Carioca aqui, gerente, chefe, companheirada, quem movimenta a AGC são vocês. É o chão de fábrica. Não adianta vir com assédio. PH falou aqui, o cara tá pressionando, não, contrata mais, porra. Olha o tamanho dessa fábrica, olha o tanto de pião que tem. Se precisa produzir mais, contrate mais gente. Não adianta se forçar a trabalhar além da conta. Você vai acabar com a sua saúde e acabando com a sua saúde e dar prejuízo pra empresa. Então o prejuízo pra empresa é rua. Não tenham dúvida. Nós somos um número e temos que se contentar com isso. Mas só que junta todos os números aqui fora, a matemática muda. Que o cara começa a entender o que a gente quer. Tá certo? Companheirada, presta bem atenção na proposta aqui. Depois vai ser colocada aqui a proposta de campanha salarial que a gente vai levar pra Fiesp. E você precisa votar. Vote consciente, por quê? A gente precisa, a gente tem proposta pra melhorar. O local de trabalho e as condições. E é isso que a gente está trazendo esse ano. Outros dois horários conseguimos fazer aqui de boa. Agora de manhã parece que tem uma sereia cantando lá dentro que os caras passam por cima de quem for pra entrar. E nós não podemos continuar com essa prática. O sindicato não está aqui pra oprimir ninguém. Nós não estamos aqui pra sediar. Nós estamos aqui pra tentar melhorar a vida e o local de trabalho de vocês. Esse transtorno aqui é mais pra AGC do que pra vocês. Tá certo? Vem falar que vai perder a hora, companheirada. Quanto vocês já ganharam? Depois de começaram, depois que todo mundo aderiu à luta. É aumento de salário, é aumento real. Um monte de conquista que a gente conquistou aqui fora. PLR melhor. Agora não adianta. Puxa saco é puxa saco. Vai fingir que a luta não é com ele e vai entrar pra dentro. Tá todo mundo aqui fora. Só que o trabalho dele, ele baixa a cabeça e entra. Vai lá. O matador tá pronto. É só entrar pra dentro. Tomara que tenham vergonha. Chega em casa sem ser orgulho de ser puxa saco. Companheirada. O dia que precisar. Isso vocês não tenham dúvida. Certo? Se precisar. Se chegar numa questão que é exclusiva da AGC. A gente vem aqui e breca tudo. Pode chamar a polícia. Pode vir segura. Pode vir o que for. Então, nós estamos em campanha salarial. Estamos começando aqui. Certo? A partir do momento que o negócio apertar, a gente vem aqui de outra maneira. Tá certo? Obrigado, Pega. Bom, gente. Vamos dar início. Já foi falado algumas coisas aqui. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Antes de iniciar, de falar um pouco de campanha e de muita coisa. Eu gostaria de... A gente vai fazer uma assembleia diferenciada porque entrou muita gente. E a gente não quer que as pessoas que ficaram aqui tenham qualquer tipo de... Sejam prejudicadas por qualquer motivo. Tá certo? Então, eu vou começar apresentando a diretoria. Por que isso é importante? Porque toda vez que a gente precisar estar aqui na AGC, a gente sempre vem com um time maior. Porque a gente sabe das dificuldades, né? Dos assédios que são comedidos. Então, sempre que for preciso, a gente vai estar aqui. Eu acho que quem entrou é quem menos importa. Pra nós, quem importa é que estão aqui. A gente sabe da disposição de luta que vocês, trabalhadores da AGC, têm. E pra nós, isso é muito importante. E só lembrando que foi essa mobilização aqui que trouxe os avanços. Uma PLR melhor, um aumento real. Então, a gente tá falando de mobilizações que gerou frutos. E a empresa, com certeza, diante dessas conquistas de vocês, em conjunto com o sindicato, é isso que eles querem. Desorganizar vocês. Mas eu tenho certeza que vocês já entenderam como funciona, né? Que o capital não vai dar nada pra nós. Tudo que aconteceu aqui foi uma conquista de vocês, em conjunto com o sindicato. Bom, hoje aqui, na diretoria, tem José de Holanda, que é da Metagal. A gente tem a Gil, que é trabalhadora da Wheaton. A Val, da Onze e Linóis. Leoberto, da Vidraria Anchieta. O Alejandre e o Robson, da Sogoban Mauá. O Daniel e o Evandro, da Sebrace Caçapava. O Dadá, da Sebrace Jacareí. A Salete, da Wheaton também. O Almir, que vos falou, que é da Mundial. A Zenilda, que é da Fanavide. Evandro, da Sebrace Caçapava. O Armando, da Nadir. A gente gostaria de passar muito mais tempo e poder colocar todo mundo pra falar, porque a gente, nesse último período aí de duas semanas, o que a gente recebeu de mensagens dos trabalhadores aqui da AGC não tá escrito. Como foi falado, água, sem condições nenhuma de um trabalhador fazer uso. O assédio. O fato do trabalhador se alimentar na ponta da máquina. E o que me admira é que, diante de tudo isso, a gente viu um monte de trabalhador entrando. Então, gente, vai chegar uma hora que não vão pagar salário e vão pôr uma bola no pé do trabalhador. Porque é só o que falta. Imagina que a AGC é a única empresa da categoria que não fornece uma água de qualidade pros trabalhadores fazerem a sua sepsia. Olha só. E a gente tá falando de uma empresa multinacional. Então, a gente tá falando de situações muito graves, de falar que a gente não pode exceder o nosso tempo de assembleia. Então, o recado agora vai pra gerência da AGC, que a gente sabe que eles acompanham lá da janela. O que acontece aqui fora é de deliberação nossa, da diretoria e do trabalhador mobilizado. Vocês mandam do portão pra dentro. E se a gente tiver que fazer uma assembleia específica da AGC e precisar passar uma hora ou duas, a gente assim vai fazer. Se for pra defender o trabalhador e trazer melhoria, isso vai acontecer sim. E a AGC não pode se meter. O que nós estamos fazendo aqui é um direito nosso. É legal. O trabalhador, ele tem o direito de participar da assembleia do seu sindicato. Bom, gente, é importante sinalizar pra vocês também que hoje a gente tá tendo aqui o apoio de outros sindicatos. Porque é assim que funciona. Existem apenas dois lados. O lado dos trabalhadores e o lado do patronato. E aqui eu gostaria de chamar, representando os metalúrgicos de Taubaté, o companheiro Marcelo. Por favor, Marcelo. Obrigado, companheira. Bom dia aos companheiros, bom dia aos companheiras aqui da REC. Primeiramente quero saudar a todos os acompanheirados aqui que estão aqui nessa assembleia importante. Onde nós estamos aí começando aqui com os companheiros vidreiros a nossa campanha salarial. E é importante a participação de todos. Então, parabenizo você, trabalhador e trabalhadora que está aqui hoje, que parou. E realmente entende a necessidade dessa mobilização em estarmos unidos. Para a gente lutar contra todas as arbitralidades aí que tá acontecendo, principalmente aqui na GC. Como a companheira falou, sou Marcelo Reis, dos sindicatos metalúrgicos de Taubaté. Também representando a subsédia da CUT do Vale do Paraíba, que compreende todos os sindicatos cotidistas aqui da região do Vale. E nós também lá em Taubaté estamos em campanha salarial. Estamos em campanha salarial. A nossa data base lá é setembro. Nós estamos em uma luta árdua por aumento real. Por quê? É inadmissível nós entrarmos no ano onde o salário mínimo teve aumento real. Onde a gente vê que as coisas estão avançando. Onde a gente consegue perceber que as empresas estão lucrando muito mais do que a gente possa até imaginar como trabalhador. E a gente não conseguir aí na nossa data base uma conquista de aumento real. Então, a nossa mobilização tá forte lá também. A gente sabe a dificuldade, assim como a GC, também as nossas empresas lá na região do Taubaté. E são intransigentes. Estão aí não querendo dar, conceder aquilo que é direito do trabalhador. De ser remunerado pelo tempo que ele trabalhou. Pelo tempo que ele se dedica em sair da sua casa, ir até o local de trabalho e dar o seu melhor. Deixar a sua família e buscar o seu sustento na empresa. E assim, nós também não iremos baixar a guarda lá. Enquanto realmente nós obtivermos essa conquista de, na nossa data base, ter aumento real. E aqui não vai ser diferente, companheirada. Aqui também nós devemos disputar para que a gente possa ter o nosso salário valorizado. Ter o nosso trabalho valorizado. E assim, o capital mostrar, entregar para o trabalhador aquilo que é direito. Nós não estamos pedindo nada além daquilo que é direito do trabalhador. De ter a sua remuneração. De ter os seus direitos conquistados. E também devem ler a nossa convenção coletiva. Que é, conjuntamente com o nosso salário, o mais importante na nossa categoria. Que estão as nossas paus sociais. Que são os nossos direitos. E também lá, estão querendo tirar também os nossos direitos. E nós estamos nessa luta. Então nós, do Sindicato de Meta-Luz da Uaté. Nós da CUT do Vale do Paraíba. Estamos juntos nessa luta aqui com vocês. Dos sindicatos de hidreiros. Dos trabalhadores aqui da AGC. E de toda a categoria dos hidreiros. Para que a gente possa chegar na nossa campanha salarial. E ter o nosso reconhecimento. E ter o nosso salário. Na nossa data base. Com aumento real. Porque é isso que move. E é isso que garante minimamente os direitos da classe trabalhadora. Então, nós precisamos continuar lutando. A gente sabe a questão do assédio. E nós temos que lutar contra isso. É inadmissível. Na situação de hoje. Nós temos ainda situações de assédio dentro das nossas empresas. Isso não pode acontecer, companheiro. Nós precisamos defender algo que é importantíssimo para nós. A nossa dignidade. De poder ser tratado com respeito. De poder ter se tratado com dignidade dentro do local de trabalho. Por isso, nós estamos aqui hoje. Nós, Meta-Luz da Uaté. Nos unimos aí a todos os sindicatos aqui da região. E juntamente com os sindicatos de hidreiros. Para que a gente possa avançar nas nossas conquistas. Nós estamos vendo aí um período de reconstrução do país. Um período de reconstrução. De valorização do nosso salário. De valorização daquilo que a gente compra. E do poder de compra o trabalhador. E por isso, é necessário a gente estar juntos nessa luta. Para poder avançar nas nossas negociações. Mais uma vez, parabéns a todos os trabalhadores que estão aqui fora. Porque aqui, quando o patrão... Quando a gente vê que o patrão... Se nós estivermos lá dentro, trabalhando, todo dia, normal, assim, sem nada. É muito difícil o patrão achar que vai reconhecer o trabalhador. Mas quando fica difícil o patrão entender que o trabalhador precisa ter direito. Que o trabalhador precisa ter dignidade. Aí, no silêncio das máquinas, é a hora que o patrão escuta. Então, não tenha medo de chegar e parar aqui na frente da empresa para fazer uma assembleia. Porque é só assim que o patrão escuta. É só assim que o patrão consegue valorizar cada trabalhador e cada trabalhadora. Nós estamos juntos nessa luta. Pode contar que os metalúrgicos estão até aqui sempre. E nós estaremos aqui defendendo os nossos direitos. Defendendo os direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado. E sigamos firmes na luta. Valeu. Obrigada, Marcelo. Bom, gente. Vamos dar uma acelerada aqui. Porque é vergonhoso o que está acontecendo aqui. Depois de tanta conquista que a gente teve. O trabalhador, né? Em seguro. E está entrando. E a gente precisa, de fato, colocar para vocês o que a gente vai protocolar lá na Fiesp. Bom, gente. Esse ano a gente pretende fazer algumas alterações em algumas cláusulas já existentes. Na verdade, são mais atualizações. Porque houve muita mudança de normas trabalhistas, INRs. E a gente precisa atualizar algumas cláusulas. A gente também tem esse ano como proposta desmembrar a amamentação do auxílio creche. E eu vou falar para vocês o porquê. Essa cláusula, elas estão juntas atualmente na nossa convenção. Mas a gente entende que tem que separar. Por quê? O ano passado, até o ano passado, o auxílio creche era pago para as mulheres que voltavam da licença maternidade. Elas recebiam durante 15 meses 1.300 e alguma coisa. E aí, no ano passado, a gente conseguiu estender esse benefício para que o marido, se a esposa viesse a falecer e esse marido fosse um trabalhador vidreiro, esse benefício de auxílio creche passaria a ser pago para o pai, não tendo a mãe. Então, a gente entende que deixar o filho em local seguro não é só obrigação da mãe, é obrigação do pai também. E a proposta desse ano é que a gente estenda o benefício não só para gestantes e para os pais, no caso de morte materna, mas também para as pessoas que fazem adoção. Então, se a criança estiver dentro da faixa etária, que é pago o benefício, a proposta é que se estenda esse benefício para esses trabalhadores ou trabalhadoras. Tá certo? E aí, a gente... Essa é uma das mudanças, tá? Que é importante. E outra também muito importante que a gente pretende fazer alteração é em relação à cláusula da violência doméstica, que hoje a trabalhadora vidreira, para ela poder ser assistida pela empresa, ela precisa apresentar um boletim de ocorrência. E aí a gente sabe que o quão é difícil uma pessoa que passa por essa situação ter que fazer esse boletim de ocorrência. Então, a gente pretende esse ano que a trabalhadora não tenha a obrigatoriedade de apresentar no RH da empresa esse boletim de ocorrência, mas que ela tenha a mesma assistência. E, entre outras, vai ser atualização de data e outras tem a ver com a parte econômica. Qual que é a proposta desse ano do sindicato? Que a gente tenha reposição integral da inflação, mais 5% de aumento real. Essa é a nossa proposta para a parte econômica. E aí todas as cláusulas que dizem respeito a essa parte, se for essa conquistado, a gente vai ter esse percentual. Está estimado em 4 e pouco, mas a gente só pode ter certeza mesmo quando sair essa inflação. Então, essa é a proposta econômica. Eu vou pedir para a gente se juntar um pouco mais, pedir para a diretoria colocar aqui a faixa, para que a gente coloque em votação o que foi falado aqui. É importante falar para vocês que no turno da tarde e da noite foram feitas uma outra votação. E eu vou colocar essa primeiro porque eu acho importante. A gente fez uma votação no período da tarde e da noite e aqui não poderia ser diferente, está certo? O que foi votado aqui também? Pelo fato da empresa ter se reunido com os trabalhadores, por setor, individualmente, e ter proibido os trabalhadores de ficarem em assembleia após 15 minutos e por conta do assédio. Então, a votação é se o trabalhador é aqui presente. Por que é importante essa votação? A gente votou de manhã e votou à tarde. Então, a gente precisa colocar aqui, por quê? O que foi votado é o seguinte, o trabalhador autoriza o sindicato a encaminhar uma pauta urgente para que sejam discutidas essas situações que, para nós, enquanto sindicato, já tinha sido resolvido, que é o fato do trabalhador não ter hora de refeição, de estar se alimentando na ponta da máquina e esse assédio, onde a empresa quer determinar o que acontece aqui fora na nossa assembleia. Então, a votação que a gente fez, além da campanha, é essa. Então, em regime de votação, quem concorda que o sindicato mande essa pauta, né, com pedido urgente de reunião para discutir o assédio moral, o problema da hora da refeição, que tem trabalhador que não está fazendo essa hora, tá certo? Então, a gente precisa urgentemente trazer essa pauta aqui e foi votado, né, pelo turno da tarde e pelo turno da noite. Então, agora, em regime de votação, se vocês também concordam que o sindicato encaminha essa pauta, por favor, levante os dois braços. Segura um pouquinho, só para a gente poder registrar. Isso é muito importante para nós, essa votação. Tá certo? Obrigada. E agora, a gente vai votar essa pauta aí da campanha, né, campanha salarial 23-24, que é as cláusulas sociais. Nós temos hoje 70 cláusulas sociais e mais as econômicas. Quais são as econômicas? Vou repetir para vocês. Reposição integral da inflação e mais 5% de aumento real para quem ganha o piso e acima do piso. Quem concorda que o sindicato protocole essa pauta, por favor, levante os dois braços também. Dá uma seguradinha, por favor, que a gente precisa registrar. Isso é muito importante. Obrigada. E só antes de encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a vocês, trabalhadores, que ficaram aqui, que entendem o nosso trabalho, que sabem o quanto foi difícil as nossas conquistas, né, nesse último período e que quer permanecer mobilizado e conquistando direitos. Parabéns a vocês e o nosso muito obrigado. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui fora, entendeu? Valeu, meu. Obrigadão aí, pelo apoio aí. A gente sempre vai precisar de conquista e evitar mobilização de todos aqui fora. A gente agradece para vocês, pela consciência e entendimento que o sindicato de vocês é o sindicato de luta que está presente em todos os momentos que vocês precisam. Companheiros, a empresa colocou para vocês cada 15 minutos, mas ontem nós começamos a ser perto e a do trabalhador, o trabalhador, companheiro, eles tiveram consciência e ficaram aqui e ficaram aqui não foi 15 minutos, não. Eles ficaram aqui foi uma hora ou mais. Porque a empresa, ela quer que vocês ficam 15 minutos aqui fora, só que é para vocês não receber as informações e para o sindicato e para o sindicato ir para cima junto com vocês lutar pelo direito de vocês. Por que a empresa não tira 15 minutos para falar com os gestores malcarados que ela tem aqui os outros e a sede moral para os trabalhadores? Por que que ela não tira 15 minutos para chegar e verificar o local de trabalho aonde tem o risco do trabalhador? Ela não tira isso, mas ela quer tirar 15 minutos para vocês ficarem aqui fora para vocês não terem conhecimento de nada. Então, companheiro, a AGC ela vai ser penalizada todo o momento que ela fizer sacanagem do trabalhador aqui dentro do campo imprejo. O assédio moral é uma prática nojenta e criminosa e nós não podemos aceitar isso. Agradecendo a vocês mas nós temos que falar para esses caras que entram aqui para que eu com respeito com vocês que nós vamos voltar aqui e nós vamos ver se ele vai entrar. O que é que se nós pegar esses caras que entram aí e já descem um baixo logo no início aí a SEMBEL tinha sido um total um total de trabalhador da parte. Aqueles não tem que ser parcial numa situação dessa trabalhador faltando com respeito para os seus companheiros que entrando e deixando a SEMBEL aqui fora. na próxima lei nós vamos deixar aqui eu quero ver se tem algum trabalhador desses que entraram aí se eles vão passar por cima do dia a SEMBEL pode ligar para nós que nós voltamos aqui amanhã mesmo sem problema tá certo? Não vamos dar moleza não é porque você ficou na Assembleia você resolveram o problema da IET qualquer assédio que tenha hoje pode chamar que nós estamos aqui amanhã mesmo se apresentar o sinicato dos condutores metalúrgicos tá sempre à disposição de nós aqui do sinicato dos Mideiros e dos trabalhadores da categoria Mideiros que nós vamos trazer junto com eles mais sinicatos e vamos fechar aqui na próxima SEMBEL pra vocês verem que esses caras que faltam com respeito no campo do companheiro de trabalho ele vai ter que ficar aqui fora não é por 15 minutos não é o tempo determinado da SEMBEL é o tempo